Boa tarde, primeiro período! Tudo bem com vocês? Vamos nos preparar para a nossa aula de hoje? Aula de português. Isso mesmo! Na aula de português, nós estamos estudando o alfabeto, estamos revisando as vogais, as consoantes, não é mesmo? Estudamos todas as letras, da letra A à letra Z. Agora que nós já conhecemos todas as letrinhas do nosso alfabeto, nós estamos revisando, isso mesmo, para que ninguém possa esquecer. Vamos lá! Na aula de hoje, iremos realizar essa atividade aqui. Está dando para ver? Olha, atividade em folha, revisando o alfabeto. Primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a data. E que dia é hoje? Hoje é dia 12. 12 do 11, quinta-feira. Vocês irão colocar a data, depois irão colocar o nome. Isso mesmo! Todas as atividades têm que ter data e nome sempre. Não podemos esquecer. Vamos lá! Número 1. Observe o alfabeto. Estão vendo aqui o alfabeto? Vocês têm que usar a ficha de apoio também. Não esqueçam da ficha de apoio. Tudo bem? Observe o alfabeto. Aqui temos a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Temos o nosso alfabeto. Vamos lá! Aqui está escrito assim, quem vem antes? Estão vendo aqui? Temos a letra B. Olhem na ficha de vocês. Qual a letrinha? Qual a letrinha que está antes da letrinha B aqui no alfabeto? A letrinha C vem depois. E qual a letrinha vem antes? Letra A. Isso mesmo! A letra A vem antes da letrinha B. Então, vamos pegar o lápis e escrever a letrinha A aqui. Aqui temos a letrinha F. Vamos procurar lá no alfabeto a letrinha F. Letra F. Achei aqui a letrinha F. Depois da letrinha F, temos a letrinha G. E antes da letrinha F, que letrinha temos? Letra E. Letra E de elefante. A letrinha E vem antes da letrinha F. Então, vamos fazer a letrinha E aqui. Do ladinho temos a letrinha I. Cadê a letrinha I? Aqui. Vejam só a letrinha I. Qual a letrinha vem depois da letrinha I? J. E qual a letrinha vem antes? A-G-A. Então, vamos fazer a letrinha A-G-A. Bem aqui, ao lado da letrinha I. Aqui, temos a letrinha M. Cadê a letrinha M? Aqui. Depois da letrinha M, vem a letrinha N. E antes da letrinha M? Temos a letrinha L. Então, a letrinha L vai ficar aqui, ao lado da letrinha M. Aqui embaixo, vocês vão fazer a mesma coisa. Olhar na ficha e escrever qual a letrinha vem antes. Qual a letrinha vem antes. E aqui, está escrito assim, quem vem depois? Aqui, nós fizemos as letrinhas que vêm antes. E aqui, vamos fazer as letrinhas que vêm depois. Letra A. Qual a letrinha vem depois da letrinha A? Qual a letrinha vem depois da letrinha A? A-B. Então, vamos fazer a letrinha B, de borboleta. Bem, A-Q. Aqui, temos a letrinha D. Vamos procurar a letrinha D lá no nosso alfabeto. A letrinha C vem antes. Qual a letrinha vem depois da letrinha D? Letra E. Então, vamos fazer a letra E aqui. Aqui, temos a letrinha G. Vamos procurar a letrinha G. A-Q. Qual a letrinha vem depois da letrinha G? Letra H. Então, vamos fazer a letrinha G. Temos também a letrinha G. Qual a letrinha vem depois da letrinha J? Antes vem a letrinha I. E depois da letrinha J? J, K, de carine. Então, vamos escrever a letrinha K. E aqui embaixo, vamos fazer a mesma coisa. Entenderam a atividade do número 1? Muito fácil, é só prestar atenção e, ó, consultar a ficha de apoio de vocês. Número 2. Escreva somente as vogais. Quais são as vogais mesmo que nós já estudamos? A, E, I, O, U. Vamos procurar as vogais aqui? A, E, I, O, U. Em nosso alfabeto, temos cinco vogais. Esse é o nosso alfabeto. Essa é a nossa primeira atividade. E essa é a nossa segunda questão. Daqui a pouco, nós vamos ter aula com a professora Ingrid. Educação Física. Isso mesmo. Estudem bastante. Caprichem na letra. Se quiser, podem colorir. Onde tem as letrinhas que estão marcadas aqui. Bem clarinho. Como? Dê para que possamos enxergar. É, podem colorir para deixar bem bonitinha. Devagarzinho. Para que eu consiga ver o papai, a mamãe e vocês também. E que letrinha tem debaixo do colorido. Caprichem na letra. Atenção e concentração. Amanhã, teremos aula ao vivo. Duas aulas. Matemática e natureza e sociedade. Eu aguardo vocês na aula de amanhã. Combinado? Beijo. Abraço. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.